A CIDADE NO BRASIL 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 Então muito obrigado, então muito obrigado, eu estou a cantar sozinho, eu estou a cantar sozinho. As palmas que foram para mim, até e outras foram o Senhor. Quando eu vim a este mundo, quando eu vim a este mundo, me trouxe um destino traçado, escutei como no jornal, me trouxe um destino traçado, eu hoje adorar o amigo, estou pouco habituado, até estou muito admirado, o homem não ser mal educado. Agora esperei, meus amigos, naquilo que eu vou dizer, as cantigas são o domínio, faz-se a pena devolver, vamos parar o meu caminho, para a garganta desaltecer. Obrigado. 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 Obrigado.